Tá liberado, pessoal, novos Live Wallpapers do iOS 15 pra você deixar o seu Xiaomi igual a um iPhone 13. Vem comigo. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, liberado o Live Wallpaper do iOS 15 pra você deixar o seu Xiaomi igual a um iPhone. Outra coisa que tá liberado, eu vou liberar agora, é o seu like. Deixa o like aí, né, e se você é novo por aqui, adora personalização do celular, adora personalizar o seu Xiaomi, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Vem comigo que você, ó, vai pirar na batatinha, vamos lá. Bom, galera, então vamos lá transformar o nosso Xiaomi em um iPhone e, inclusive, né, ativando o Live Wallpaper do iPhone 13. O que é que você tem que fazer logo de cara? Baixa um tema, mas não aplica, tá? Você vai baixar o tema chamado iPhone XR Indo é do RAM, tá bom? A gente vai aplicar aqui no nosso telefone aquela barra de apps do iPhone, tá? Vem aqui em temas, depois que você baixou, tá? Em temas, depois disso você vai vir aqui no seu avatar, seleciona o seu avatar e vem em personalizar temas, tá bom? Olha só. Você vai agora escolher aqui, galera, barra de apps. Seleciona aqui e aí você vai aplicar a barra de apps do iPhone XR Indo. Tá aqui, ó. Aplicou, né? Olha só. Já transforma logo de cara, pessoal. Olha só que bacana. A gente ganhou aqui uma barrinha, né? Aquela barrinha igual dos iPhones mesmo, tá? Olha só que sensacional. Bom, o próximo passo agora é alterar esses ícones aqui, tá bom? Bora alterar os ícones. Você vai precisar baixar um tema chamado iPhone XR, é do Ritik Charma, tá bom? Você vai baixar, mas também não aplica, né? Você vai aplicar no passo a passo, como eu vou mostrar pra vocês. Entra em temas. Depois disso, né, você vai voltar lá pro seu avatar, né? Do jeito, no comecinho aqui, ó. Vai tá aqui. Você vem pro seu avatar, aqui. Selecionou aqui personalizar temas de novo e você vai agora em ícones, pessoal. Seleciona ícones, tá bom? E aí, nesse próximo passo, você vai encontrar aqui o tema que você baixou, tá? iPhone 13 do Ritik Charma. Vamos lá, bora achar ele aqui. iPhone 13 do Ritik Charma. Tá aqui, ó. Selecionou. A gente vai aplicar. É assim mesmo, tá? Fica com esse visual aqui. Não tem problema, não. E olha só, galera. Por que que eu gosto desse pack de ícones do Ritik Charma? Porque ele muda todos os ícones do sistema, tá? Olha só. São vários ícones que são alterados, né? Pelo menos aqui, 90% deles são alterados. E o que é que eu gosto desses ícones, pessoal? Porque ele muda até o assistente. Olha só que bacana. Mudou aqui, ó. O assistente virtual, né? Olha os ícones aqui, ó. Todos alterados, né? Também o assistente virtual. Bom, o próximo passo agora, galera, a gente vai alterar a nossa central de controles, né? Olha só como ela tá. Tá? Central de controles da MIUI 12.5. Vamos lá voltar pro tema, tá? Só que o ícone agora mudou. Agora é a estrelinha. Vem pro tema. E agora a gente vai voltar. Aqui ainda no nosso avatar, a gente vai pra barra de status. Pessoal, aqui, ó, em barra de status, a gente vai selecionar o tema iPhone XR do Indo, tá bom? Aqui, ó. Selecionou aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar. Depois que a gente aplica, né? Super rápido. Olha só que bacana. Mudamos aqui a central de controles, né? Ela já tá bem diferente, né? Com prata. Os ícones aqui de cima, olha só. Foram alterados, tá bom? Aqui, ó. Esse íconezinho aqui de configurações. E aqui também, ó. Wi-Fi. Rede Bluetooth, né? Todos alterados. Ficou desse jeitinho. Ficou bem bacana, tá bom? Agora, pra gente dar andamento a essa transformação, a gente vai baixar o pack de wallpapers do iOS 15, né? Pra gente deixar o telefone igual ao iPhone 13. Você vai baixar, né? Baixa e extrai todo o arquivo pra raiz da pasta de arquivos do seu Xiaomi, tá, pessoal? Bom, pessoal. Você baixa, né? E agora você vai instalar. Vai instalando de um por um, né? Tem vários aí. Você escolhe qual você quer instalar. Bom, e pra dar andamento, pra você realmente ativar esse papel de parede, o que você vai fazer? Você vai agora, né? Baixar lá na Play Store um aplicativo chamado Activity Launcher. Baixa aqui, ele é grátis. Você vai baixar e vai instalar. Depois disso, a gente vai procurar o papel de parede aqui, ó. Você baixou o Activity Launcher. Entra nele. Né, pessoal? Você vai digitar aqui wallpaper, né? Vem aqui na lupinha e digita wallpaper. Olha só como é tranquilo, tá? Digitou aqui wallpaper. Vai aparecer aqui a parte de plano de fundo, né? Pra você aqui, ó. Opções de plano de fundo interativo. Selecionou aqui. Se você instalou do jeito certinho, eles vão aparecer aqui, ó. Nessas opções aqui. Eu tenho vários que podem estar instalados, tá? Mas aqui eu vou colocar esse, que eu acho muito bacana. Já selecionei, já instalei e vou aplicar. Olha só, galera. Apliquei. Ele pede pra colocar na tela inicial e na tela de bloqueio, tá? Vou colocar aqui na tela inicial. Olha só. Olha só que bacana. Depois você sai, tá bom? Você sai aqui, ó. Ficou aqui, tá vendo, galera? Ficou aqui, ué, Davi, cadê? Ele não tá mexendo, não. Cadê a animação? É assim, ó. Quando você trava o telefone e você volta, olha só. Ele se mexe, tá vendo? Fica parecendo um sabre de luz, né? Olha só que bacana. Se eu vou aqui, né, ele vai e dá essa mexidinha aqui, ó. Bem bacaninha. Eu curti pra caramba, pessoal. Tem várias cores também que você pode colocar, tá? Tem essa aqui, azul, tem uma amarela. Tem verde também. Olha só. Vamos colocar aqui mais uma só pra vocês verem, né? Do que eu tô falando, olha. Você pode selecionar outras cores também. Tem essa aqui, ó. Você aplica, né, e vai das cores que você mais se interessar, né? Esse aqui muda até o formato também, ó. Puxa aqui. Olha só que bacana. Esse ficou bonito, hein? Veio que um Y, assim, formando, né? Aqui, ó. Tá bom? Olha que massa. Desativou aqui, né? Ele faz essa animação, tá? Bom, e a gente vai deixar ele agora, né? Deixa eu voltar pro papel de parede que eu tava. A gente vai agora, né, continuar com a nossa customização pra deixar ele bem parecido mesmo com o iPhone 13, tá? O que a gente vai fazer nesse exato momento? Pessoal, vocês tão vendo aqui que os widgets não estão legais, né? O que a gente faz aqui? A gente delete esse widget, aperta e segura, remove. Você vai beliscar sua tela agora. Dá aquele beliscãozinho suave e vem na parte de widgets. Aqui, ó. Selecionou widgets. Vai aparecer a parte do relógio, tá? Em relógio, você vai lá pro final. Lembra que você baixou o tema do iPhone XR do Endo? Indo aqui, ó. iPhone XR. Seleciona ele e pronto. Vai aparecer essa tela aqui com os widgets pra você customizar. Pode ser só o relógio. Você pode deixar apenas o relógio. Pode deixar o widget grande ou o widget duplo. Vou colocar o widget grande pra vocês verem. Vou aplicar aqui e olha só. Passo, passo. E aí, ó. Ficou o widget grandão aqui. Eu posso alterar, tá? Seleciono aqui e posso alterar o widget. Posso mudar aqui, ó. Dou dois toques e mudo dois toques. Tá vendo, galera? Posso deixar esse aqui, ó. Muito bacaninha, né? Posso deixar desse jeitinho aqui. Se eu quiser, eu posso colocar também outro widget, né? Venho aqui e quero colocar, por exemplo, um widget de relógio, tá vendo? Eu quero colocar um widget duplo. Eu posso colocar um widget duplo? Pode sim, ó. Você seleciona aqui. Vai lá no finalzinho. Colocou aqui. Você vai customizar aqui na parte de widget duplo. Ok. Avançou. Avançou. Avançou mais uma vez. E olha só. Você pode alterar aqui, ó. Olha que bacana. Posso colocar um player de mídia, um player da quantidade de passos. Minha bateria. Olha só. Bateria. Posso colocar o clima também. Posso deixar o que eu quiser aqui, ó. Eu vou alterando e deixando o que mais me agrada, né? São várias opções pra você escolher. Olha só. Posso deixar o relógio aqui. Posso deixar um compromisso. E o clima da minha região. Olha só que bacana, galera. Pode ser assim, né? Desse jeitinho aqui, ó. Tá bom? Bom, então tá aqui. Esse, galera, é o tema, né? Pra você customizar o seu Xiaomi e deixar ele igual a um iPhone com o papel de parede, né? Com live wallpaper. Olha só. Papel de parede animado. Tá vendo que bacana, galera? Baixa aí e me fala se você curtiu esse papel de parede, tá bom? Bom, pessoal, então tá aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não custa nada e é totalmente grátis. Deixa aquele like aí. Se inscreva no TecAlerta e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Me segue no meu Instagram porque eu vou ficando por aqui e você fica tec, fica alerta. Falou, galera.